Salve, salve galera! Beleza? Rádio Gamer aqui com mais um vídeo pra vocês Bom galera, nesse vídeo aqui a gente não vai estar trazendo mod É simplesmente um agradecimento a vocês que fazem parte do canal Rise Game A galera aí que sempre tem acompanhado o que a gente tem feito Os canais parceiros aí, queria agradecer a todos Então, deixar um salve aí pra galera nova que chegou no canal aí E é isso aí galera, 5k mais uma meta alcançada A gente tem muito que aprender ainda, né? A gente tá enganchando aí, né? Como se diz Pra muitos aí, 5 mil inscritos é pouco E tipo, se você for olhar comparando com outros canais É pouco, mas eu agradeço demais os 5 mil inscritos que eu tenho Eu só tenho que agradecer a vocês aí, beleza? E é isso galera, esse vídeo aqui é um agradecimento Muito obrigado mesmo É, agradecer a galera da Log aí Pelo apoio, pela moral Agradecer a todos aí que ajudaram aí nesse decorrer aí do canal aí Desde 2013 Né? Que a gente tá nessa aí Então é isso aí galera Se você tem aí um desejo aí de ter um canal De fazer alguma coisa No YouTube Não é fácil galera, mas não desista Beleza? Lembrando que quem acompanha o canal aí desde o início Você sabe que o nosso foco aqui É tentar sempre estar em busca aí das novidades aí Pra galera que curte o Euro Truck O American Truck Claro, a gente gosta de outros games também Mas o foco principal do canal São esses dois games Então Mais uma vez aí Eu gostaria de agradecer a todos aí Valeu Tamo junto Um salve aí pra galera aí Vocês que chegaram aí no canal São novatos aí no canal Novos inscritos também Muito obrigado E é nóis galera Vamos que vamos Vamos acescar agora 7, 8, 9, 10 E o que Deus permitir pra gente aí Beleza? Então é isso Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês aí Mais uma vez Muito obrigado galera E é isso aí Tamo junto Rise Gamer Valeu Fui